Essa é a história de um homem, um homem que trabalhava na metalúrgica e um certo dia ele estava muito triste com a vida dele, ele não sabia mais o que ele iria fazer, ele olhou bem, pensou que a vida dele não valia de nada, prestes a entrar na depressão, muita gente criticando ele, muita gente acusando ele de muitas coisas e até que então, ele virou um homem do mal. E para não machucar os outros, ele resolveu se matar. De um homem do mal, ele ficou pior ainda, ele se transformou numa fera, num monstro de fogo, numa coisa fora do normal, aí sim, ele esbanjou o mal em toda a sua cidade. Fala aí galera, tudo certo? TJ na área galera, hoje estou aqui, antes do vídeo começar, só para dizer uma coisa mano, a gente vai ter que fazer uma live teste, lá na Nonolive, beleza? Para ver se a gente consegue um contrato. Então eu preciso muito da ajuda de vocês, pode crer? 18 horas o Wallace vai iniciar uma live e ele vai finalizar 18h30, aí sim eu vou iniciar. Logo após que ele finalizar a dele, eu vou iniciar a minha. Então, 18h já cola lá mano, que o Wallace vai estar fazendo live lá e eu vou estar lá também na live dele e logo quando ele terminar eu vou iniciar a minha. A minha live vai ser de vida de jovem, beleza galera? Vou responder algumas perguntas sobre dúvidas que vocês têm aí sobre a quarta temporada, vou responder tudo que vocês pedirem lá, né? Claro que não comprometa a série, então corra lá, baixe o aplicativo da Nonolive e cole lá mano, 18h na live do Wallace, beleza? Depois corre para mim, pode crer? Então é isso aí mano, tamo junto, é nóis e primeiro link da descrição para você baixar o aplicativo, pode crer? É nóis, fui! Fala aí galera, tudo certo? TJ na área e hoje galera, estamos aqui mano para trazer mais um vídeo de mod para vocês mano. Vocês estão gostando muito mano, do Hulk foi até bom, entendeu? Do Hulk foi até bom, já fiz do Magneto, do Hulk e agora é isso aqui mano, Ghost Rider, beleza? Motoqueiro Fantasma. Então galera, é o seguinte, deixa o like, beleza? Vamos bater 10 mil likes aqui nesse vídeo, conto com todos vocês aí para dar aquela fortalecida E se inscreva aqui no canal para a gente bater 2 milhões de inscritos, então eu conto com todos vocês mano, para a gente bater 2 milhões de inscritos, beleza? Se você ainda não for inscrito, se o botãozinho estiver vermelho, clique nele aí mano e se torne inscrito aqui do canal, beleza? Galera, estamos aqui, como vocês podem ver, beleza? Como vocês podem ver, estamos aqui mano, boladão aqui com esse carinha aqui Que eu já contei a história dele para vocês no início né, então vocês já sabem o que aconteceu aí mano E agora mano, ele é um cara do mal mano, agora ele é um cara que não gosta de fazer coisas boas, ele já era uma pessoa do mal E para ele evitar de fazer coisas boas, ele resolveu se matar, mas a morte não veio para ele, a morte não veio para ele A morte resolveu, tipo, dar um bônus para ele de super poder, entendeu? De uma parada fora do normal, uma coisa de mutante, uma coisa ultra mega power blaster louca mano Que é, ele virar o motoqueiro fantasma, beleza? O negócio é o seguinte mano, vamos lá, Ghost Riders e... Olha aí ó, ele sofre um pouquinho, sofre um pouquinho, mas ele volta, e ele volta mano, assim ó, desse jeito, desse jeito Cuspindo fogo mano, cuspindo fogo, e ele não pode ver uma pessoa mano, na hora que ele vê uma pessoa, ele bota fogo Ele é, ele é terrível, ele é terrível mano, ele é terrível ó, as coisas estão pegando fogo, vamos tacar no matinho aqui ó, taca no matinho, taca no matinho Bora, só no matinho, só no matinho ó, só no matinho Beleza mano, cadê? Eita mano, o cara ataca até bola de fogo mano, olha lá, olha lá, o carro lá, passando na rua lá ó Ó Que loucura mano, beleza, então para a gente não ficar, tipo, a pé né, deixa eu pegar o chicote aqui mano Olha só o chicotão, o chicotão que é massa né mano, o chicotão que é massa E ele, tipo assim, além dele ser, além dele ser, é, além dele ser uma pessoa do mal, ele também é uma pessoa do bem ao mesmo tempo, saca? Ele é uma pessoa do mal e do bem ao mesmo tempo, ele tipo, odeia bandidos criminosos, ele odeia, odeia, de todo o coração ele odeia E também não vai muito bem com as pessoas normais, beleza? Então ele já chama a moto dele aqui ó Ih, a bichinha chega, sai do chão bolada mano Vamos sober mano, sober Sober que tá na sua hora, tá na sua hora Vamos atrás daquele pessoal lá mano, aquele pessoal que tá enchendo o saco, beleza? Vamos atrás daquele pessoal e vamos ver o que esse cara vai fazer com esse povo aí mano Aqui ó, vamos lá, vamos lá, vamos lá Tá na hora, tá na hora aqui ó, tá vindo aqui ó, tá vindo aqui ó, vai bater de frente, vai bater de frente mano Vai bater de frente mano, ah lá, quebrou ali, quebrou ali, quebrou ali Caraca, ele sai deixando um rastro de fogo mano, esse mod é muito incrível mano Caraca mano, foi o Júlio Nib que fez, beleza? Então, é isso aí, se vocês quiserem os mods do Júlio Nib, eita mano ó Sai arrancando tudo da frente dele mano ó Ó, se vocês quiserem o mod do Júlio Nib mano, o link vai tá na descrição Toma É assim que a gente faz parceiro, é assim que a gente faz Sai daí mano Toma aqui ó, toma aqui ó Toma É assim que a gente faz, olha os bandidos como é que tá ó Vem aqui Vamos tacar ele aqui ó, toma Você aqui também Taca ele lá ó É rapaz É aqui o dedão aqui ó É a polícia, falei que ele não gosta de pessoas normais também, eu falei mano Eu falei, vocês não acreditam? Olha aí ó, o cara é brabo mano, o cara é brabo O cara tá queimando até agora mano Doidão Eu que vou fazer a justiça, você não tá entendendo? Sai daqui doidão Olha o cara me atirando aqui mano Olha aí ó Queima, queima Vem aqui Toma É parceiro Vamos pegar esse carro aqui ó Dá essa PK Pega ele de novo mano Taca lá no caminhão de lixo Eita mano O cara é bruto O cara, ele não Ele não O cara é desgrama Ele não perdoa mano Olha isso aí ó Ele não perdoa Agora a gente vai pegar o O O A parebal E essa PK ali ó Pra fazer a discórdia mano Rapaz, ele tá tentando matar o cara até agora, é isso? Beleza Ele já fez uma justiça Beleza Matou algumas pessoas Mas já fez uma justiça E agora a polícia tá vindo atrás dele mano O doidão Não encosta em mim mano Não encosta em mim mano Tô falando pra não encostar Tá ligado? Não encosta em mim porque eu não gosto Eu não gosto Tem mais bandidos na cidade galera Acabei de receber aqui ó Deixa eu chamar a motinha de novo ó Ih É muito top velho Você tá ficando louco velho É muito top Aqui a polícia aqui ó Eu tô tentando fazer a justiça A polícia tá vindo me impedir Vamos aqui ó LSP Vamos aqui ó Aqui olha só o que a gente faz mano Na moral Esse mod Olha só a cara dele mano Olha a cara dele O caboclo tá bom demais mano Tá muito top isso aqui velho O fogo chega a amassar o carro Olha só Olha o fogo Olha o que o fogo faz com o carro mano Olha isso aqui Pô Olha isso aí Estraçalha o carro todo mano Estraçalha o carro todo Eu não sei nem o que te arruma aqui mano Olha aí ó Tchau e benção parceiro Tchau e benção O negócio é o seguinte Vamos montar na motinha E vamos lá atrás daquele povo lá mano E aquele povo lá Aquele povo lá Eles são criminosos Então tipo O cara odeia Eita Vai Sai da frente Sai da frente Sai da frente Sai da frente Esse povo aqui mano Estão embaixo Será mano Deixa eu quebrar aqui Olha só mano Tudo pegando fogo Olha só que loucura Vamos pegar aqui mano Vamos subir aqui Vamos ver onde estão essas pessoas Vamos ver onde que eles estão Cadê É em cima Será mano Eu acho que é em cima Mas a nossa moto tem uma parada aqui Consegue nos ajudar nisso ali mano Porque quem assistiu o filme Sabe o que que é Motoqueiro Fantasma Né parceiro Quem assistiu o filme Sabe parceiro Ó A gente chega aqui mano Ó Ó Ó Ha 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 Eu falei mano Eu falei que o cara é perigoso mano Eu falei que o cara é perigoso mano Toma Bota aqui comigo assim Passou Ó Toma aqui ó Toma Vou atacar nesse aqui logo Toma Toma aqui Vem aqui Vou atacar você ali mano Cadê o outro Vai botar a cara Bota a cara aí Toma Eita mano Ha 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 Que má saga né velho Toma 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 O cara é brabo mano O cara é brabo O cara é brabo Eita mano Que isso mano Você vai ter uma espada ali velho Vem aqui Vou atacar você aqui mano Explosiu Explosiu É tudo mano Agora eu vou Eita Eita Caraca Você viu Vocês viram isso aí galera Eita mano O cara voou longe velho Volta aqui Toma Sapeca na parede É isso aí parceiro É isso que a gente faz Ele não tá puxando mais Esse que é o interessante Tá correndo de mim parceiro Tá correndo de mim Mano Eu não tô conseguindo fazer de novo Não tô conseguindo Mas beleza Consegui matar todos os bandidos Mano Vamos chamar nossa motinha aqui ó Bora Vambora 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 caveruda Vamos fazer isso aqui ó Vamos fazer isso aqui Pra ver o que eles arrumam mano Vamos circular eles com fogo Vamos circular eles com fogo Mano Vamos circular eles com fogo Aí ó Aí ó Todo mundo doido Será que se eu pegar outro veículo Deixa eu pegar meu motinho aqui O outro veículo também Que começa a pegar fogo Vamos pegar esse carretão aqui Pra ver mano Vamos pegar esse carretão aqui Eita mano O veículo também pega fogo mano Olha isso aqui Olha o rastro Olha o rastro Olha isso aí Olha isso aí mano Que massa velho Que massa Doideira demais mano Esse mod Vamos pegar nossa motinha aqui Que é mais estilo né parceiro Vamos pegar nossa motinha aqui E vambora Eita caramba Bati no carro ali mano Voltei aqui galera Dei uma crachadinha aqui de leve Porque cracha muito É isso aí Vocês podem ver mano A beleza do mod Beleza Vocês podem ver mano Olha isso aí Perfeição Beleza Então é isso aí mano Se você curtiu Já sabe né mano Fortalece o canal aí mano Deixando aquele like pesado Se inscreva aqui no canal Pra dar aquela fortalecida Beleza A gente tá precisando muito aí mano Pra chegar aos 2 milhões Então se inscreva aí mano Que vai vir muito mais E comentem aqui embaixo Qual carro Qual moto Qual tudo de mod Qualquer coisa de mod Que vocês querem que eu traga Beleza Comentem aí mano Que eu vou estar tentando Trazer pra vocês Eu vou tentar colocar Beleza E vou estar tentando Trazer pra vocês Então fortalece aí galera Fortalece aí Conto com todos vocês aí Beleza Com apoio Beleza E é nóis Tamo junto E o próximo vai ser do Thanos Eu acho Porque muita gente Tá pedindo do Thanos Beleza Então é isso aí Conto com todos vocês Tamo junto E fui Se inscreva no canal e ative o sininho.